Oi e aí pessoal do Crazy Girls, aqui é a Fernanda e bom gente, hoje eu estou aqui para fazer Vale a pena comprar um Furby Boom? Então gente, a minha resposta para vocês é não, não comprem o Furby Porque o preço no Brasil custa até 1.254 reais e nos Estados Unidos chega a cerca de 90 dólares Então ainda está bem caro até nos Estados Unidos, então eu diria que não vale a pena você comprar Agora eu vou dar outros motivos para vocês, o Furby Boom quando você compra você acha uma coisa super divertida e super legal Mas depois de um tempo você deixa ele de lado e você não usa mais ele, então ele fica excluído da vida Você só tem ele mesmo protetivo pela bateria barra pilha, que acaba muito rápido a bateria desse negócio aqui Isso aqui gente, eu tenho que comprar do... O Furby gente, você precisa de comprar pilha, seu nome... O nome da pilha está aqui, tá? Porque eu esqueci Mas é uma daquelas pilhas bem grandes que a maioria das pessoas não tem em casa E aí tem que comprar e acaba muito rápido O outro motivo gente, porque o Furby... Olha o meu, já acabou a pilha, eu tenho que precisar de trocar Tem que comprar mais, né? O Furby gente, é uma coisa que se você não tirar a pilha dele, se ele ainda estiver com a pilha Ele não para de falar se você mexer nele Então tem muitas amigas minhas que falaram que deixam o Furby trancado em uma gaveta Porque senão eles ficam falando o tempo inteiro Outra coisa chata, esse negocinho aqui fala o tempo inteiro, é irritante O meu foi comprar dos Estados Unidos em inglês, tipo, eu entendo, mas... Mesmo assim é irritante Outra coisa gente, o Furby é um brinquedo que pode ser estragado muito fácil Principalmente porque esse brinquedo é um brinquedo para crianças e pode ser sim estragado muito fácil Alguma criança pode se arrancar o pé, destruir ou até mesmo se machucar com o Furby Porque ele é meio que pesado Entre aspas Tipo, para mim não seria pesado, mas para uma criança de dois anos seria Ah, mas a recomendação não vai crescer tanto de jane Você acha que as pessoas não vão comprar? Outro motivo gente, é o aplicativo do Furby Boom Um, em primeiro lugar, não funciona o aplicativo Já testei, já testei, já testei Não funciona, é só mesmo para dizer que tem para as pessoas acharem que funciona Mas não funciona E além de a criança provavelmente ficar viciada no aplicativo e ficar... Furby, Furby E eu acho isso meio que errado Porque seria melhor a criança interagir apenas com o Furby Para não perder aquele negócio de... Ai, a tecnologia, eu gosto da tecnologia, né? Mas eu acho que é errado a criança brincar tudo com a tecnologia Principalmente porque a pessoa pode... não sei Isso pelo que eu saiba, a tecnologia, tipo, vai ficar muito assim Afeta a pessoa, então... Principalmente se for pessoas, tipo, igual a mim Pessoas que gostam de jogar no computador E deixam de estudar e se dão mal nas provas Mas... Então gente, não compre o Furby Porque além de ser muito caro É uma exceção de saco gigante Então gente, esse foi o vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like E compartilhar o vídeo nas redes sociais E gente, eu quero que vocês arregassem os likes aqui embaixo Tá legal? Então gente, um beijo para vocês Tchau! 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 Tchau!